É o gráfico TUM-TSIC Não é que eu não tenho como fazer esse som direito, mas beleza, aqui o BRTT fez esse estrago nessa partida Mas, meus amigos, logo cedo, logo cedo, isso que é mais impressionante, assim, sabe, eu ajudo Porque eles foram buscando já desde o comecinho com a proposta completamente clara E um snowball de um jeito que a gente não tinha visto ainda Eu não sei se eu fico mais surpreso com a quantidade de dano que o BRTT causou Ou com a quantidade de dano que o TK causou Nem deu tempo de fazer esse ponto de alma, que ainda era muito forte para a equipe da PEN A vantagem desde o início, a partir dos 5 minutos o Gruntai já estava muito bem encaminhado Foi realmente um estompe Aparelho ali no começo, realmente ele até os 10 minutos a gente viu que não tinha muita vantagem, assim E quando chegou no momento ali do Barão, foi onde realmente a Rensga tomou controle absurdo da partida E a gente vê o dano causado aí pelo Trigo Quase 32 mil ali, pega o dano do Lucian, pega o dano da Karsis Kit, que não chega nem perto do dano dele É, eu acho que ele teve todo também o setup para poder fazer isso, né, apareceu muito bem na team fight, se posicionou bem E ninguém tinha muito como chegar, a gente mencionou uma composição da rede de baixo alcance Ficou atrás do ouro no mapa, daí o Brown fazia toda a proteção que ele precisava para poder brilhar, chefe Tem um tempo para conseguir aperfeiçoar as mudanças que a gente vê nessa atualização Uma atualização que de novo vai até agora a nossa grande final E teve suas mudanças, tem as suas peculiaridades do que a gente viu de jogo a jogo, de time a time E assim, naturalmente o dano vindo muito do Ziggs, vindo muito do DZ E pelo gráfico de ouro, dá para ver que a Vorax teve os seus momentos Mas que ali na hora do Barão que vira, e aí vira o jogo da Minas Realmente, ali aproveitando um dos melhores momentos que eles tiveram aí, a Minas, para poder fazer essa virada E a Vorax estavam indo bem nesse comecinho, principalmente com a movimentação dos Ziggs Eles conseguiram levar muitas torres, conseguiram criar bastante nesse comecinho Mas ali travaram, depois em alguns abates que eles entregaram Depois travaram na rota do meio também, em V7 Aquela torre demorou para cair E isso acabou travando um pouquinho o jogo deles Sem contar que depois eles morreram na maioria das lutas Acabaram perdendo na maioria das lutas Uma vitória aí da Minas que eles trazem aí No finalzinho, na última participação deles, mas que saem com o estilo Eu espero que a galera tenha causado aí, ó Você pode ver já logo o bonecão, né? Ezreal e Akali, os dois top damage da partida O gráfico de ouro, aquela coisa O clássico toma lá da cá e o domínio de objetivos, né Dudu? Muito mais para o time da NTZ Com certeza JSTV até chamou a atenção dessa questão da Akali Onde o Envy tinha espaço de fazer a teamfight Ele estava conseguindo encaixar muito dano Tinha que tomar cuidado, porque a ultimate do Twisted Fate Anulava completamente o recurso defensivo da Akali Já por parte da equipe da FURIA Eu sinto que o Bini foi o herói em alguns momentos Onde parecia que a NTZ ia dominar e ele conseguia se posicionar Conseguia sair da área de risco e sempre voltava muito dano Fez uma boa partida aqui o Bini Foi um jogo muito pegado logo de cara Mas aqui a vantagem de ouro não chegou a extrapolar para nenhum lado A gente está vendo que a equipe do Flamengo passou boa parte do controle Mas naquele momento onde o Yasuo fechou seus três itens Voltou completamente o ouro para a equipe da Loud E a gente vê que o dano causado aí pelo Silas do Tuts foi muito alto E também pelo Dr. Mundo do Tai Mas que não é aquele dano que simboliza muito uma luta Que virou uma luta Vai sendo muito ali nas trocas de lane, etc Aí até nas lutas ali quando ele chega também Aumenta bastante esse número porque é um dano em área Mas o que finaliza mesmo seria o Yasuo e a Kaisa Que em muitos momentos não conseguiram cumprir tanto o seu papel Focaram ali no Netuno no final Mas eu senti que de primeiro o Flamengo tinha uma boa vantagem E não aproveitou tanto Tanto de rota para levar os dragões, atacar mais cedo E depois a Loud pegou Mas também demorou muito para capitalizar por erros próprios Daí o Flamengo deu um certo outscale Tinha mais opções de luta Porque daí o Netuno estava muito grande Parang também E acabaram saindo com a vitória, chefe